Eu sou eu, fui eu do que Fala galera, beleza? Tô na saga aí do Nascimento dos Filatinhos da Layla com Argos Essa femezinha aqui, ó Ela nasceu com o palato aberto, ó O palato é aberto Ela não tá conseguindo se alimentar direito Então eu vou tentar entubar ela Deixa eu filmar ela aqui com Pra que ela Pra que ela possa mamar Segura ela aqui, ó Primeiro eu vou ensinar pra vocês Segura ela assim perto É, só com a outra mão Agora vira ela assim Eu preciso medir, galera Mais ou menos, da ponta do Do focinho dela até aqui A ponta da costela Ou até a marca do Segura a cabeceira, galera Isso, ó, já medi É isso aqui, ó Isso aqui é o estômago dela Olha o que eu faço Eu marco aqui, ó Marco aqui, ó Com os paradrapo Que aí eu sei que daqui pra baixo É a parte do estômagozinho dela Tem que entrar isso aqui Se não entrar Se não entrar, galera É porque tá indo pro pulmão Tá? Então, Cauã, Cauê Eu só vou botar 1ml, 1ml e meio Que ela é muito pequenininha Por que que eu boto um pouco mais? Porque tem perda na sonda Então eu vou pedir o Cauê Pra segurar aqui pra mim Você segura ele assim, ó Só apoia ela por baixo Eu vou levantar ela Vou abrir aqui, ó Vai pelo cantinho da boca, ó, galera Ela vai engolir, ó Você aproveita a deglutição dela Deixa ela botar a linguinha, ó Vai pelo cantinho, tá? Ó Ela tem que engolir, ó Tá engolindo bem Isso incomoda ou não? Incomoda, ó Tá no estômago, tá? Porque se tivesse no pulmão, galera Calma aí Conecta aí pra minha seringa, Cauê Conecta a seringa aí Deixa que eu boto Aqui, ó Vem filmado aqui Eu seguro aqui, ó E vou botar lá Devagar E vai te atrasar o estômago Maneiro, né? Mamou bem? Eu botei Olha aí a barriguinha dela Tá cheinha? Olha lá, cheinha a barriguinha dela Entendeu? Então daqui, ó Daqui a duas horas Eu boto pra mamar É importante que ela mame Mas eu vou fazendo esse procedimento Pra ver se ela vai desenvolvendo É uma técnica que a gente usa, tá? Bota ela lá agora Valeu Fala, pessoal, tudo bem? Não pula esse vídeo Ele pode mudar a vida do seu cão Você quer um cão mais musculoso? Maior? Com a melhor qualidade de vida? Meu nome é Maurício Bellini E eu sou proprietário do canil Bellini's Bull Canyon Eu tenho um canal no YouTube Chamado Maurício Bellini Bellini's Bull Canyon E eu venho apresentar a vocês Os dois produtos que eu criei E que eu venho testando No meu canil E vendendo pra todo o Brasil Através do meu site O Bellini's Bull www.bellini'sbull.com.br Esses dois produtos maravilhosos O Amino Monster Que é para ganho de massa muscular E o Muscle Bull Que é para aumentar a cernilha do cão E melhorar a qualidade de definição muscular do seu cão Quer conhecer melhor esses dois produtos? Vai lá no canal do Bellini's Bull No YouTube E conheça também o nosso site Você vai saber mais sobre os produtos Tá bom? Bellini's Bull.com.br Música 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 Música